Uma omelete ou um ovo ou uma tapioca com ovo, vocês já viram essa tapioca aqui? Essa é uma tapioca fresca, enquadrada, ela tá um pouco seca e eu já tenho ali preparada a minha frigideira. Frigideira, aí eu bati o ovo, tá vendo? Não é o ovo puro, eu vou colocar aqui. Devia ter batido mais, né? Mas tá bom, assim. E assim quando ele... Depois eu volto pra filmar de novo, peraí. Assim mais ou menos, você vem com a tapioca. Ó, aí depois você peneira em cima. O que eu não dá pra fazer é que eu tô com duas mãos, na mão. Ó, Caio, você tem que virar. Eu tô com esse negócio aqui pra virar. Acho que eu coloquei muito ovo. Não coloquei sal. Ó, consegui colocar um pouquinho de sal, aí depois que estiver pronto, ó, já tá pronto aqui desse lado. Eu vou desligar o fogo. E aí é só você fazer um... Au! Você fizer um rolinho, assim. Você faz um rolinho, tá vendo? E claro, devia ter menos ovo, né? Mas eu sou zoio. Tchau pra vocês! Fala aí o que tá achando dos vídeos. Tô aqui ajudando a minha amiga Nasa no canal. Beijo! Tchau! 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 Abertura